Olá seguidores, bom dia, que tá um dia maravilhoso. Hoje vídeo novo no canal, tá? É Jão no Lodapalooza, uma apresentação maravilhosa. Então, pra vocês aproveitarem e me ajudarem também, curta aqui, se inscreve no canal, dá aquele teu like, tá? Assiste o vídeo até o final e compartilha com teus colegas. Ficou muito legal o vídeo. Um beijo. Olha só a quantidade de gente que tava nesse show. São visão 360 que eu gravei pra vocês. Gente, tudo, tudo, tudo. A estrutura do palco foi sensacional. Olha só, gigantesco, gigantesco mesmo. E esse povo que é marca registrada no novo álbum dele, é tudo de bom e muito mais. E aí, fiquem com vocês, Jão. Eu vou te ganhar pra mim, como a quarta-feira cinza. Te levar pra uma praia, te beijar depois da missa. Descubro nos meus olhos, me distraio em você. Eu prometi alguma coisa, amor foi sem querer. Não me mora no altar, eu sou meio desonesto. Eu te juro amor eterno, mas no fundo eu não peço. Meu anjo, eu não sou santo, não. E amanhã você vai acordar. Meu anjo, que o meu amor tão bom vai estar em algum outro lugar. Todo verão tem fim, eu amo despedir. E se eu te amei, eu peço o pé, não. Eu não sou santo, não. Deus não se chama, mãe, não me informar. E se fosse eu ainda te amava. Me leva pra sua casa. Meu anjo, eu sou meio desonesto. Eu te juro amor eterno, mas no fundo eu não prego. Meu anjo, eu não sou santo, não. E amanhã você vai acordar. Meu anjo, que o meu amor tão bom vai estar em algum outro lugar. Quando o verão tem fim, eu amo despedir. E se eu te amei, eu peço o pé, não. Quando o verão tem fim, eu amo despedir. E se eu te amei, eu peço o pé, não. Eu não sou santo, não. Quando o verão tem fim, eu amo despedir. E se eu te amei, eu peço o pé, não. Eu não sou santo, não. Eu não sou santo, não. Eu não sou santo, não. Pra pensar, concluo que eu sou louco. Juro que eu não queria ser assim. Só gostar de quem não gosta de mim. Ai, meu Deus, vem pra minha mãe, me avisou. Que eu ia conhecer o amor e deixarei ele ir embora. Eu espero que vocês tenham gostado Isso aí é um resquício ainda No instante da galera que estava no show E fica aí meu apelo Curte, compartilha